Este espaço era um espaço que estava fechado aqui no Jardim da Anta e em Gualva, portanto nós solicitámos à Câmara de Sintra para que pudéssemos abrir este espaço para abrirmos a Casa da Maraneta. Foi um processo longo, portanto há quatro anos que estamos a preparar esta abertura. Foi difícil, mas valou a pena todo este trabalho que estamos a desenvolver aqui e graças a muitos apoios, apoio da Câmara, junto da freguesia e amigos nossos, conseguimos ir a esta Casa. É importante, por todo o reforço no papel cultural que existe na freguesia, que a Associação de Alves Vinos, apesar da sua longa história, vem agora proporcionar, portanto teve desde a primeira hora o nosso apoio e o nosso grande orgulho pelo trabalho desenvolvido. Esta inauguração é muito importante para a freguesia e é muito importante para o Conselho. Era um projeto que era muito ambicionado pelos valdovinos, foi um projeto que foi muito acarinhado por nós no mandato transato. Este era um espaço que estava devoluto. Nós somos abologistas, somos a favor que estes espaços passem efetivamente para as mãos das associações e que através delas se promova, neste caso, a cultura, mas também qualquer área de intervenção social. Os valdovinos estão de parabéns, há muitos anos que acalentavam este sonho e hoje é uma nova vida que damos a esta companhia. Para reforçar o trabalho cultural que tem sido feito, particularmente na área das Marionetes, que é um teatro que nem sempre é tão valorizado como o teatro que não é do Marionetes. Portanto, é uma casa de acolhimento. É dito que os próprios pretendem que seja uma casa que vai receber pessoas, outros grupos que damos espaço, acima de tudo dar vida à freguesia, à vida cultural e também esta zona de antes é que merece especial tratamento. Eu acho que é importante haver uma casa das Marionetas como os valdovinos, porque é uma arte, uma arte que estava-se a perder e que eles estão a recuperar. É importante para a região, é importante dar a conhecer aos jovens, às crianças e não só. Eu, por exemplo, ouço falar das Marionetas desde a minha infância, mas não tinha concretamente conhecimento do que é que eram as Marionetas. Através do Fernando, eu penso que no futuro vou conseguir aprofundar um pouco mais este conhecimento, este saber. E acho que é importante expandir e divulgar das escolas, nos jovens, na arte, porque é uma arte e nós temos que conservar tudo o que seja a arte e a nossa cultura. Estaremos aqui abertos com atividades para todos. Temos uma parceria com a Junta de Freguesia para se passar filmes, tanto aqui no Afiteatro. Temos um jardim envolvente magnífico, podem trazer as crianças, passar aqui o dia, que vêm ver um espetáculo ou vêm fazer uma oficina e depois vão passear para o jardim, fazer um picnic, brincarem no parque infantil. Portanto, é um espaço aprazível à volta e dentro da casa. Apareço no centro.